Finalmente vocês pediram também para gravarmos o vídeo do novo mascote horror brasileiro chamado de Sparky Hills of Death. Mascote horror é esse criado pelo nosso parceiro do YouTube Gabizini, ele lembrou uma chave pra gente, jogamos antes do lançamento e nos decepcionamos? Já pensou criar conteúdo pro YouTube mas não sabe nem por onde começar? Liga aqui agora no ebook YouTube de sucesso criado pelo próprio canal Nerd Brothers. Você que é iniciante pode ter agora em mãos as melhores dicas para fazer um canal no YouTube de sucesso. Dicas essas que eu aplico nesse canal e até mesmo em vários outros canais que vocês nem tem ideia que são meus. E não importa se você é tibio na frente das câmeras ou se você acha desinteressante. Eu não me acho interessante, tá eu aqui com meio milhão de inscritos e monetizando canais do YouTube em 3 meses. Então adquira agora o ebook YouTube de sucesso no primeiro link aqui na descrição e comece agora a sua jornada com o criador de conteúdo aqui no YouTube. Fala Nerds, tudo beleza? Eu sou o Thiago Roque. E eu sou o Rinha Roque. Se liga gente, o Spark ele é o mascote horror que no início, pelo menos a primeira versão dele, a gente tava meio com pé atrás sobre esse jogo. Não, eu tava uns três pé atrás porque eu olhava o Spark e eu não sentia que ele dava medo. Como um protagonista, um protagonista não, um antagonista de um jogo de terror, o vilão deveria dar medo. E o Spark antigamente não dava até o Gabizinho decidir atualizar o seu visual e deixar ele mais macabro que eu achei muito da hora. Pois é, não dá pra negar, a evolução de design, pô, teve uma mudança drástica no seu visual. Ele ficou muito mais amedrotador, né? Ficou com aqueles dentes, ele ficou bem mais alto. E tudo isso dá um aspecto mais terror, mais de perigo para nós, sabe? É algo mais irreal, né? Ver um ser com membros maiores, esticados, extremamente gigante, com umas poses meio tortas. Spark tinha tudo para ser um jogo de terror maravilhoso até o jogo chegar pra gente. Eu agradeço a Marins Studios por ter nos dado uma aqui para jogar o jogo antecipadamente e ter jogado esse jogo com antecedência. Só que o problema é que a gente nem conseguiu jogar direito, mano. Olha só, gente, aqui como a gente... o Gabizinho pediu pra gente fazer um vídeo 100% sincero, né? E ele tem a ciência que o jogo veio não 100%. E a gente acredita que esse jogo pode melhorar mil vezes. Então é por isso que a gente vai comentar pra vocês tudo que acabou rolando com a gente. Mano, o jogo estava bastante bugado, tinha bastante falha, né? Está faltando coisa no jogo. Então antes da gente ir mesmo por assunto, deixa o like no vídeo, galera. E já comenta aqui embaixo também se você estava com a expectativa alta para o Spark, sabe? Só faltam algumas mudanças aqui e ali e esse jogo vai ficar perfeito. Mas por enquanto o jogo ainda está caótico. O lançamento de Spark foi caótico, essa é a palavra. Bom, então a gente dividiu em vários tópicos pra vocês. Começando falando dos pontos positivos que são infelizmente menores. Quando começamos a jogar Spark's of Death, literalmente enxergamos tudo do jogo no ponto de vista do nosso protagonista, Zack. Ele enxerga as pessoas de uma forma meio curiosa, como se elas não tivessem importância na vida dele. Então ele enxerga elas como se não fossem humanos. Como seres roxos, de olhos brancos e sem importância nenhuma em suas vidas. É meio estranho, né? Tipo, por que será que ele enxerga as pessoas dessa forma? Será que... Pô, dá a entender que é tipo... Ele enxerga as pessoas dentro do escritório como se fossem só... Sei lá, soldados, né? Pessoas que vivem só pra aquilo ali. Não sei. E é uma vida meio triste, né? Porque quando a gente olha pro nosso próprio corpo dentro do jogo, o Zack se enxerga como uma pessoa relativamente normal, né? Ele tem um tom de pele normal, né? Ele não é roxo, pelo menos. Não só ele, mas ele também enxerga as pessoas importantes pra ele normal, como é a namorada dele no final do jogo. Essa parte da lore do jogo, ela é meio curiosa, até porque o jogo foi muito curto pra explicar o porquê que ele enxerga as coisas dessa forma. Então essa ideia de ele enxergar as coisas de outra forma é muito interessante. Bom, o Zack, ele trabalha com jogos. Ele foi mandado, ele recebeu a ordem de poder dar uma verificada num antigo jogo de terror que se chama Spark Heels of Death. Aparentemente um joguinho de terror que tava bugado na época, mandaram pra ele, né? Um jogo de uma empresa chamada Rito. E aí ele começou a jogar o jogo pra ver o que tava rolando, né? E no fim, o jogo tava muito bugado. Não o minigame, mas o jogo, o jogo tava bugado. O jogo, o jogo. Pra gente. Tudo. Tanto o minigame tava bugado, tanto o jogo, na vida real, como o Spark Heels of Death, tava bugado ao extremo. Tô tudo bugado. É o que a gente quer conversar com vocês, tá? Seguinte, gente. Teve uma parte que o Rian, ele foi jogar esse joguinho, né? Esse minigame do Spark no computador. O Rian, ele foi entrar no PC, o buraco dele ficou correndo enquanto ele jogava o minigame. O Rian falou, não, deve ser normal. É o palmito. Mano, não é. Aliás, gente, quero agradecer o palmito porque ele é um amigo nosso aqui do YouTube, ele acompanhou essa jogatina com a gente. E durante toda essa gameplay, ele foi anotando os pontos positivos, negativos. Então, tudo que a gente tá comentando aqui, né? Foi graças a ele, foi graças a ele, né? Foi meio que um trabalho em conjunto, já que o jogo, ele acabou não rodando no PC dele. Então, ele assistiu o Rian jogando e aí anotava as coisas pra gente. Bom, continuando, o jogo estava extremamente bugado. Eu percebi que desde o início, os comandos do jogo não eram muito complicados. Tanto dentro do minigame, tanto fora. Fora, você anda com a WSD, agacha no control, que ele tem uma física meio devagar. Quando você aperta o control, ele demora pra agachar. E aí você interage com as coisas. Então, quando eu entrei no minigame, era algo semelhante, mas com o mouse. O personagem anda no WSD, acho que shift ou control, você corre, não lembra muito bem. E no botão do mouse, você dá golpes. No caso, ele solta uma magia, parece, né? E esse minigame, praticamente, você só andar pelo mapa, matar os bichinhos e liberar caminho. Só que tem um porém, ele descobriu uma falha no jogo que você consegue passar o minigame de um jeito muito rápido, tipo, totalmente bugado, fora do mapa. E não só isso, como esse minigame também estava muito longo e chato pra caramba, a musiquinha batendo, batucando a cabeça. No início, a musiquinha estava interessante, mas como eu morria várias vezes por ser um minigame extremamente difícil, extremamente não, acho que exagerei. Não, estava difícil sim, porque os mons estavam muito rápidos. Tá, os bouls estavam muito rápidos, eu tomava três fítios e morria. Estava muito complicado de jogar, até porque você divide o poder de estamina com a estamina pra correr. Então, ficou meio confuso daí. Exatamente, a mesma estamina que você tinha pra atacar o inimigo, você tinha que usar pra correr. Então, assim, estava muito difícil de jogar isso daí. Bom que o Gabisene já revelou pra gente que vai mudar isso daí, né? Vão haver mudanças desse minigame. E uma coisa que eu tenho que elogiar são os designs desse minigame. Isso eu tenho que elogiar. Eu também, eu adoro o pixel art. Gente, eu sou apaixonado por pixel art. E quando você mora no minigame, a gente até pode ver o Spark chorando. É muito legal, mano. Uma coisa que eu adorei do Sparks of Death é o design do personagem, né? Já que a gente está falando dele, vamos falar melhor do visual do Spark. Tanto ele no minigame em pixel, tanto ele como vilão, ficou demais. Eu adorei tudo, principalmente as pelúcias dele que a gente encontra em vários lugares dentro dessa fábrica. Que ficou espetacular. Eu acho o Spark, o personagem, é aquele negócio, é uma fusão de personagens, como o próprio Gabizene revelou pra todo mundo na internet. Ele disse que o personagem, ele é uma fusão de Midoriya com o Purple Guy e outras coisas, se tornando esse personagem que é muito legal. O sorrisão dele dá uma vibe de ser um super-herói, mas na verdade ele é o vilão. Pois é. Mano, esse bagulho de ficar sorrindo sempre é a coisa do All Might, né? Que doideira, mano. É. Não só ele tem um design muito legal, mas a gente não pôde ver ainda o design dos outros personagens, né? Fertices do universo do Spark, mas a gente pôde ver no minigame. Teve a irmã do Spark, teve um personagem que é todo branco, que eu não sei o nome, desculpa. É um design muito legal e me deu curiosidade pra ver, né? Como é que eles são, tipo, o modelo deles fora do game. O que eu fiquei confuso depois desse minigame é que o Spark, ele sai do computador. A gente finaliza o minigame, o Spark dá uns leads e ele sai do computador se tornando um ser físico. O que eu fiquei meio confuso, porque algo digital é muito estranho se tornar físico. O que dá uma impressão de estranheza é que o Spark, ele tem um design muito legal, mas ele tá num cenário realista. Ele tá com aqueles gráficos meio PS1, num mundo onde todas as texturas são, tipo, muito reais. E aí causa uma estranheza, sabe? Só que depois que o Spark ele sai do PC, mano, dá um problema, a empresa fica toda escura. E aí você pensa, pô, agora é um monte de terror, né? Não. Não, não, não. Não, no momento que acaba a luz do local, a gameplay fica interessante, porque o Spark, ele escuta você falando no microfone. Coisa que eu tinha que mutar, porque senão o ventilador que tá atrás de mim ia pegar o som e o Spark ficar correndo atrás de mim o tempo todo. Então, de vez em quando eu ligava o microfone, eu falava, Spark, aí ele corria até mim. Aí eu chegava mais perto e falava, Spark, aí ele ia correndo atrás de mim. Que é uma mecânica muito da hora pra games hoje em dia. Eu adorei, eu adorei. Essa, acho que foi a coisa, o melhor ponto do jogo é esse. Essa mecânica funcionou extremamente bem. Mano, eu tô feliz. Isso daí funcionou muito bem. Eu lembro do Gabizinho, ele mostrando isso daí no vídeo dele. E quando eu vi isso em prática, eu achei muito da hora. Só que o Spark, ele tá com uns bugzinhos. Ele tá atravessando parede, tá vendo você de costas. O bicho tá de aimbot, é de wallhack, mano. O Rian tava dentro de uma sala, o Rian encostou na parede da sala, ele matou o Rian. Então, é um problema de hitbox que o Spark tá tendo. Mas, com o tempo eles conseguem corrigir isso facilmente. Conseguem, com certeza. Com certeza, conseguem. Outra coisa também que eu adorei foi a ambientação do local. Porque temos várias salas, vários escritórios com um monte de computador. E é meio complicado porque tem algumas cadeiras que na minha concepção deveriam funcionar pra eu subir nelas e pular. ultrapassar aquele obstáculo. Mas, o jogo não me dava essa possibilidade. Eu tinha que, sempre jogando no stealth agachadinho e meio que jogar uma única forma. Sendo que eu podia ser beneficiado por querer explorar de uma outra forma e esquivar do Spark, né? Pois é, mano. Mas, uma coisa que eu tenho que elogiar é a dublagem dessa animation, mano. A dublagem dos caras ficou muito legal. Eu sei que é um projeto que, tipo, não é todo mundo que tem, tipo, pô, melhor qualidade de microfone, né? Mas, ainda assim, é um projeto muito bacana. A galera ali, né? Se propôs a ajudar o Gabizini na dublagem. Pelo menos, a gente consegue entender um pouco da história, né? Lembra que a gente comentou que o Palmito teve que assistir eu e o Thiago jogando o jogo? Então, o motivo disso é porque o jogo está muito mal otimizado. O meu computador, ele não é um dos melhores, mas ele consegue rodar Pop Playtime Capítulo 3, que é um dos jogos de mascote horror mais pesados da atualidade. Até mesmo o Five Nights at Freddy's Security Breach. Mas, o Spark is of Death, que é um jogo 30 vezes menor e que era pra ser um capítulo só, então, o PC não tava tancando, não. Não tava. E, como esse computador é melhor que o do Palmito, o Palmito não conseguiu explorar o jogo. Então, ele teve que assistir eu jogando numa máquina. Inclusive, eu tive que compartilhar a tela pra outro computador e gravar gameplay lá. Porque esse PC não ia aguentar de tão pesado que tava o jogo. A otimização dele estava extremamente bizarra. Mano, foi uma bagunça que a gente fez aqui, né? O Palmito tava anotando as coisas, o Ren tava jogando e eu tava gravando no outro PC. O Ren compartilhou a tela no Discord pra mim, véi. Foi uma bagunça, mas a gente conseguiu gravar os negócios e o Ren teve que jogar com o jogo no mínimo e aí ele morre a janela, véi. Foi uma morroneca. Então, tipo assim, gente. O jogo, ele teve umas paradinhas legais, tá ligado? Mas ele tem muito mais ponto negativo, principalmente de bugs, tá ligado? É, principalmente de bugs. Cara, tem momentos que você só tá andando pra frente, tipo, é um momento muito longo. É, a gente teve problema também do jogo não dá medo, né? Aquele bagão de, ah, mascote de forma não dá medo. O Jab Scare do Spark não é lá, aquelas grandes coisas, sabe? É, o Jab Scare do Spark, ele é meio óbvio também. Sem falar que quando o Spark, ele te vê no cenário, ele te caça e você não tem como fugir. Porque o local, além de ser muito pequeno, você não consegue pular por cima das mesas ou por cima das cadeiras pra esquivar do Spark. Então, você sempre é punido quando ele te vê. Ainda mais quando você fala qualquer coisinha no microfone. Ele corre até você, se ele te vê, acabou. Porque quando o Spark vê você, o personagem, ele para de correr por algum motivo e não dá pra fugir, né? É uma parada meio... É um negócio que são pra gente ser detectado pelo Spark, né? Então, tipo, imagina que ele tá usando o microfone, faz um barulhinho, o Spark ele olha pra você através da parede, ele te acha e te mata. É, foi complicado. Teve uma parte que eu tava correndo num corredor longo de água e tinha uma pequena porta e se eu tinha uma bola roxa, que eu não sei o que é aquilo até agora, não deu pra entender muito bem. Mas eu tava correndo nesse corredor e eu encontrei uma porta. Ao invés de eu querer entrar nessa porta, eu quis olhar o que tinha atrás dela pra saber se tinha algum easter egg, alguma coisa. Por causa disso, eu atravessei o cenário e fiquei por fora do mapa. E aí, eu comecei a encontrar vários modelos de Spark só esperando passar por aquela parte, tipo, Scooby-Doo. Scooby-Doo, da lenda de You. Que foi muito interessante, mas é porque, tipo assim, a gente não vê como é que é o modelo de um jogo, né? Sim. O modelo vem pra cá, tem outro aqui, tem outro aqui, beleza. Mas é que, é, eu não tinha que ter atravessado a parede. Não tinha que existir essa possibilidade. E pior, a gente não conseguiu avançar o jogo depois disso. A gente sabe que aquilo ali era praticamente o final do capítulo 1, mas a gente não conseguiu zerar o jogo porque teve momentos que o Rinha apertava pra pausar e aí o pauso não saia da frente da tela. O que o Rinha teve que fazer? Ele teve que fechar o jogo pra ver se resolvia. Quando ele voltou, o save sumiu. Não só uma vez, era a quarta de vezes. Quarta vez do jogo. Quatro vezes jogando o jogo, não conseguiu zerar o jogo. Então, teve muito problema. A gente não conseguiu nem chegar ao final. Então, tipo assim, teve muitas coisas que decepcionaram a gente com o decorrer disso. O lançamento, né? O lançamento desse jogo foi bem caótico. Mas eu tenho certeza. O Gabizinho e a Mania Studios vão conseguir corrigir todos esses bugs. Spark, ele consegue se tornar um ótimo jogo. Eu tenho certeza que esse jogo vai ter muito sucesso. Vai vir um capítulo 2 futuramente que eu tenho certeza. Mano, é um ótimo jogo. É um ótimo personagem. Eles provavelmente têm muitos planos legais para esse universo. E com certeza vai ser um universo muito bem explorado. Se tirarem os bugs do jogo, fica melhor que Guard of the Bump. Porque Guard of the Bump tem menos bugs que Spark e Heels of Death. Pior que é, né? Se eles resolver os bugs, fica muito melhor. É só trabalhar, né? Tem que trabalhar. Bom, esse foi o vídeo. Claro que tem muito mais coisas que eu gostaria de comentar com vocês. Mas a gente vai comentar somente numa live. É, não uma live focada em Spark e Heels. Mas durante uma live, trocar uma ideia. Porque... É, às vezes quem sabe uma live, quando eles corrigirem esses bugs antes de jogar, conseguiram otimizar o jogo melhor. Vixe, pode ter uma live jogando com vocês, né? É só pedir aqui embaixo. Se vocês quiserem uma live jogando Spark e Heels of Death, é só comentar nesse vídeo. Bom, muito obrigado pela sua companhia. Essa é a nossa opinião. Deixa só nos comentários. Deixa o gostei se você curtiu do vídeo. Se inscreve para não perder mais nada. De Mascote Horror, de Five Nights at Freddy's, Pop and Playtime capítulo 4, que acabaram de anunciar, já está muito da hora. Janeiro do ano que vem já vai chegar para nós o capítulo. Então, fica ligado no carro Nerd Brothers. Muito obrigado pela companhia de vocês. Até aqui, nerds. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!